Banda Top 7 Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Banda Top 7 A mais romântica Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto